E aí pessoas, mundo da Flávia Baixada, hoje vamos fazer mais um gameplay de Conan Exiles No episódio de hoje pessoal, vamos brincar com um novo modo de teletransporte, tá? Porém a gente vai perceber que a gente precisa de prata, e para arranjar prata a gente tem que fazer uma viagem Vai ser bem legal, vamos encontrar algumas cidades, vamos passar pelas cidades sem nome também, bem interessante E vamos encontrar uma caverna que parece a cidade dos mortos do Senhor dos Anéis Vocês viram no thumbnail, vamos embora para o gameplay E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Conan Exiles Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se não estiver inscrito e inscreva-se Porque a gente vai crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal? Estamos de volta aqui no Conan Exilado, tá galera? Onde no episódio passado nós fomos até atrás da lenda Tonhão, o conquistador, o CEO, o presidente da nossa empresa Tá pessoal? E hoje nós vamos brincar um pouco, porque no episódio passado a gente conseguiu Um pouco de pelo e conseguimos um pouco de marfim Isso vai permitir que a gente trabalhe com o obelisco Obelisco, a réplica de obelisco Isso é um mod, como eu falei para vocês Chamado Extended Cartographer Isso vai permitir a gente instalar obeliscos de teletransporte onde a gente quiser E eu acho que para quem joga single player isso é muito bom Tá galera? Então a ideia é a gente vir e colocar um na base Colocar um no meio do deserto Colocar aqui outro Colocar outro aqui no local nórdico, né? Perto do gelo, perto do vulcão e por aí vai Vários locais de teletransportes diferentes para facilitar o transporte Para onde a gente quiser ir Então vamos lá galera A primeira coisa que a gente tem que fazer É uma bancada de alquimia A gente precisa de uma bancada de alquimia Bora então construir aqui Uma bancada de alquimia melhorada Facinho de fazer Ferro, madeira e pedras Bota aqui por enquanto E aqui galera a gente pode fazer a rocha maculada Como é que faz a rocha maculada? Preda Sangue de demônio Sangue de demônio você pega naquelas criaturas especiais Naqueles chefes Estou pensando na gente matar um chefão no episódio de hoje O jacaré Vamos levar a tonhão Vai ser perfeito Ok, sangue de demônio precisa de ícora Beleza, temos isso aqui de ícora Não é muito Tá, talvez a gente tenha mais Deixa eu ver aqui Mas é fácil de pegar Tem aranha aqui perto Então vamos deixar fazendo aqui as pedras maculadas Cada obelisco Usa 65 pedras maculadas Vamos mandar fazer tudo 240 240 Obelisco Quer dizer, pedra maculada Vai dar para fazer 3 obeliscos apenas Porque a gente precisa de mais ícora Vamos fazer o seguinte então Vamos entregar aqui Bora pegar um pouco mais de ícora aqui em cima Eu posso chamar a tonhão para isso Tonhão, vem comigo meu brother O jacaré, galera Fica nessa poça aqui É um chefão jacaré Acho que vai ser o primeiro chefão que a gente vai enfrentar Vai ser isso Bora tonhão Pega lá tonhão Pega Boa tonhão Já arrancou a cabeça da... Boa Boa tonhão Boa tonhão Tonhão é o cabra Pega ele aí tonhão Pega esse bicho aí Vai Boa Preciso nem mandar Tonhão A lenda é a lenda Né galera Boa tonhão Boa Vou até bater com a machada fuleira mesmo Porque tonhão Faz todo o serviço Recomendo todo mundo Tentar conseguir um tonhão Tá galera Especialmente o branco O normal é forte também Mas o branco O grande É muito bom galera Aqui pega a cera de aranha Nossa Quase que a pera caiu na minha cabeça dele Cadê tonhão? Eu já tô Boa Rapaz Eu pergunto Cadê tonhão? Uau Vamos lá Vamos botar aqui mais ícone E agora a gente pode fazer Mais 148 pedras Ok Isso que tá faltando agora pra gente É o sangue do demônio Tá Maravilha Então bora pegar aqui O suficiente pra fazer Três pedras O que é que ele precisa agora? Reforço de ferro Então reforço de ferro Vai ter aqui Vamos fazer mais Deixar fazendo Reforço de ferro Precisamos de Base alquímica Base alquímica faz aqui Na balança de precisão Base alquímica usa Pó de prata E pó de ouro Nós temos Prata e temos ouro Temos 60 Ouro e 60 Prata Não Cadê a prata? A gente não tem Prata É isso? Ferro Ferro e aço A gente vai ter que ir atrás De prata Galera Como é que consegue prata? Matando criatura especial Também Tá Quando você coleta Uma criatura especial Ele faz a prata Ele pode sair Prata ou ouro Tá Bora enfrentar então Nosso primeiro chefão Que é o jacaré Se a gente der sorte Ele vai dropar Prata Ele obrigatoriamente Dropa uma chave Perto de todo chefão Tem um baú escondido Se a gente usar Essa chave no baú Vai vir um item No momento Item lendário Isso é bom pra gente Vamos ver o que é que ele vai Dropar pra gente Ó O jacarezão tá ali É o chefão Vamos matar esses E o baú dele Tá aqui Só que pra abrir Precisa da chave E a chave Tá com o cidadão ali Vamos Limpar esses crocodilos aqui Bora Tonhão Deixa eu pegar meu arco aqui Pra gente começar a distância Três caveiras Tonhão já avançou Porque Tonhão é o bicho Bora Tonhão Boa Já arrancou um pedaço Do jacaré Ele tirou 5% da minha vida Do jacaré Com uma mordida só Eu acho Que vai ser de boa Estamos tirando Mais vida do jacaré Do que ele tá tirando Do Tonhão O bom é o seguinte Tonhão aplica Vai sai de perto Sai de perto Tonhão aplica Um debuff De redução De armadura Ou seja Eu acabo causando Mais dano Também na criatura Enquanto eu Aplico um dano De sangramento Ai Sai voando Cavalo fica só olhando Boa Morto Tonhão Ok Mas ele subiu de nível Agora Então deve ficar Mais fortinho Vamos lá Se eu bater com a picareta Já veio a chave Mestra Já Então Carne das feras Carne das feras É Não veio não Não veio prata Temos que continuar Procurando criaturas especiais Mas conseguimos uma chave Vamos ver o que tem Aqui no baú Nosso primeiro baú Magnetita De Balpiteor Que é isso velho É uma arma 57 de vida Martelo que não pesa nada Arma de força lendária Fratura e arma Isso é de uma mão só? Realmente ela não pesa nada E causa muito dano Mas é de duas mãos Arma de duas mãos Ela é lenta Podemos testar Né? Podemos testar Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada por aqui Nessa região do rio Nessa região do rio Tem umas Tem umas criaturas Elites Vamos dizer assim, né? Que são as criaturas Que tem um Um esqueletozinho Na cabeça Né? Só uma caveirinha Só na cabeça Vamos dar uma olhada Bom galera É o seguinte Eu descobri Que na região aqui Do B6 Mais ou menos Tem uma caverna Perdoe C6 Né? Então O C é a terceira linha C6 Mais ou menos Aqui assim Tem uma caverna Então Eu vim andando até aqui Que é uma região Que a gente explorou Até aqui Então tem que entrar Nessa cidade Então o que é que eu estou esperando? Pegar essa rota aqui Entrar por aqui Cortar aqui Um pedaço Dessa cidade E vir andando E tentar entrar Nessa caverna Vamos ver o que é que vai dar Eu nunca entrei Nessa cidade Tá galera? Nunca entrei Nessa cidade Vou entrar nela Agora a primeira vez Eu atropelei Um 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 avestrui Doidão ali Ok A entrada é aquela Dali mesmo Vou dar uma Estocada Nessa hiena aqui Prau Já era mesmo O cavalo atropela A criatura também Então ele dá um dano E eu dei o outro Ele matou na mesma hora Cidade sem nome Tem um bichão Ali embaixo Que eu não sei O que é Mas parece Parece com aquele Bicho que tinha No buraco Parece ser um dragão Aquilo dali Agora que eu estou Percebendo uma coisa O Tonhão não veio comigo O Tonhão ficou pra trás Oh desgrama Sai Sai Então É meu amigo Isso é um dragão Só que ele está Acho que ele está Embabascado Com a minha Ousadia De atacar ele Ou ele está tentando Pegar o cavalo E está parado Eu acho que o dragão Está meio assim Tipo assim Por que esse cara Está me batendo Esse Sem significante Pois bem É um dragão Osso de dragão Carne exótica É Eu não quero chamar o grandão Vou focar só nos pequenos por enquanto Três flechas nas fuças Ai Ok Ele tirou 25% Da minha vida Com uma porrada só Estou sem energia Mas o dragão é meio fuleiro Tipo assim Ele aguenta a porrada Mas ele não é um combatente rápido Então eu consigo Pipocar ele bem Sabe Isso é sangue de demônio Está Tonhão Está aqui Ele ficou para trás Que estranho Que é aquilo Tem gente ali Você é amigo? Não Você não é amigo Rastreador De tesouros Caçador de relíquias Tem vida Viu? Tem vida Criaturas de alto nível Armadura É meio 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 fuleira Cidadão Caveirão Viu? Brent Desengara Calma Vamos pegar esse Ai Me enfiou a faca No Nos quartos Doido Ok Mandei a mulher Para longe Vamos pegar o arqueiro Com o arqueiro Atira de longe Agora eu percebi Uma coisa Estou recebendo Corrupção Essa cidade é mágica? Bora Agora é só nós dois Voe Sai voando Não aguenta meia hora De porrada Comigo Minha amiga Céu Vamos embora Tem uns baús aqui Barra de prata O que eu estava querendo Moeda de ouro Moeda de ouro Tá Só que é o seguinte Teoricamente eu cumpri o objetivo Não do jeito que eu estava planejando Tá Mas nós cumprimos o objetivo Barra de ferro Legal essa roupa Eu vou levar essa roupa Pentar para algum seguidor Lá na base Uh escorpião Atropela escorpião Vou atropelar não Vamos descer aqui Isso aqui deve ser prata Vai fora Batendo no meu Rocha prateada Boa Gostei Gostei Porque tem prata E eu acho que esse bicho Parou Eu acho que esse bicho solta prata também Deixa eu ver Minha área de ferro Rocha prateada Exatamente Então aqui pessoal É uma mina Abandonada de prata E bater com esses bichos Com o martelo Parece que é arma especial Contra eles Porque é muito dano Que causa Mas agora a gente está com prata Viu Se eu queria prata Eu achei Porque aqui tem prata Galera Depois tem que procurar Uma mina de ouro Misericórdia Eita Onde eu entrei Foi isso Peraí Como é que eu saio daqui Tá bom Achei que estava preso Rapaz Eu acho que eu Nem vou entrar na mina Viu Bom já estou aqui Vou entrar Bora A música é bonita Aqui Uma caixa brandona Vai ser uma mina de prata Abandonada Galera Estou pesadão Mas por sorte Pangareta com a gente Olha o tamanho Do escorpião Bom Escorpião Dá para pegar Icor também Tá É só bater Com a picareta Ó Prata Tem cristal Também na caverna Ah Era Destruidor De escorpião Aqui Opa Temos um pouquinho De história Aqui Não sobrou Ninguém Deixa esse recado Nesse princípio Que alguém Encontre Não siga Adiante Conseguimos Recuar Para a parte Da caverna Os escorpiões Não parecem Dispostos A deixar A toca Ao menos Por enquanto Não entra Aquele lugar O monstro Ainda está lá Os demais Sobrementes Estão Chuvindo Dando-se a prata É um monstro Os caras Encontraram Uma caverna De uma civilização Perdida Aqui dentro A pergunta É de que monstro Ele estava falando Tem uns escorpiões Grandes Aqui Mas Esse aqui Deve ser um monstro Escudo Proteção Proteçãozinha Bora Esse aqui Aqui é para Lutar direito Esse episódio É para enfrentar Chefão Bora Como eu queria Apanhol aqui Para de fazer Barulho Sonny Sonny Só dá para Roer esse osso Ai Envenenado Quando eu estou Gravando Bora Bicho Tem vida Mas estamos Aguentando Estou conseguindo Bloquear bem Os ataques Estou Estacando Sangramento Nele Estou com 6 pontos De sangramento Já 7 pontos Agora Regenera Um pouquinho E estaca Mais um O escorpião Está doidão Será que Esse é o monstro Que eles estão Falando Está vindo Mais dois Escorpeões Para me atacar Já vai em 14 pontos De sangramento Está me ajudando 17 pontos De sangramento Ficar girando De volta É muito útil 20 pontos De sangramento 20 pontos É o ponto Máximo De sangramento Que consegue Atingir Aí você Só renova Para não Deixar cair Mais Agora é Só matar Vou matar Boa Minha vida Abaixou um bocado Agora Poxa Não me deu Nada Nenhuma chave Ah Chave Mestre Está aqui Temos que Encontrar Agora Onde é Que abre Essa Eu não tenho Nem madeira Nem galho Para fazer Uma tocha Aqui Tem que Procurar O baú No escuro Pô Ele estava Por aqui Que isso Doido Ainda Ainda não Achei Parece a cidade Dos mortos Do senhor Dos anéis Tóxico O que O que é Aquilo Esse 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 É o Monstro Eita Um Camelo Do Deserto Aquela Aranha Nossa Senhora Peraí Esse É o Monstro Peraí O baú Está aqui Será que o baú Está aqui Baú Está aqui Ai Ai Fogou o Lunar Eu acho que eu peguei Né Peraí Peguei Peguei sim Vamos ver que machado É esse Aqui Ok É um machado De uma mão Provavelmente épico Assim Ela é Uma Uma Não Não Parece ser Uma Daquelas Aranhas Ai Cara Ela bate Muito Preciso ter Cuidado É Bater E Afastar Eu Preciso Regenerar Meu Minha Estâmina Ai Droga 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 Calma Estamos dois Na metade Calma Deixa eu aproveitar Aqui Assim Ó Eu acho Que esse É um Baú Deve ter Outro Baú Ali Naquela região Potenho Aqui Ia ser Muito Mais Fácil Aqui Morre Ah Ele Já me Deu Um Proteção Do Escorpião Um Escudo Fabricado A partir Da Capacidade Da Rainha Escorpião 28 De Vida Esse Aqui O É melhor 37 Dá Mais Perfuração Mas tem Muito Mais Durabilidade E Protege Contra Calor Também Ok Vamos Usar Só Porque Eu Peguei Interessante Eles não me dão Nada Ovo de Escorpião Ah Eu posso Legal Então com ovo de Escorpião Eu posso Criar Escorpiões Pra mim Pra Proteger A base Tá Então a chave Mestra Realmente Pegava Aqui Isso Aqui É uma Mensagem Ou Não Nossa Pra onde É que Eu tô Indo Vai Uai Eu fui Expulso Da Caverna Ok Tá Bom Ovo Grosseiro Legal Eu tenho Que voltar Lá Dentro Tem que Fazer O Print Da Também Sim Um Machado Quente Conseguiu Um Machado Brilhante Com a Lâmina Malévola 57 de Vida Legal Realmente Ele brilha No escuro Que Massa Eu Precisando De Tocha Gostei Se Se A Machado Se A Já Gosta De Machado Achei Achei Machado Excelente Você Precisa Aprender Ferramentas De Metal Da Estrela Para Usar Isso Não Seja Por Isso Ferramenta De Metal Das Estrelas Pronto Aprendi Você Obteve Um Novo Conhecimento Pensonha Da Rainha Escorpião Ok Provavelmente Uma Arma Como demora Para matar Com outras Armas O Porretão Era Uma Porrada Só Eu Preciso Dar Esse Porrete Para Um Guerreiro Bora Vamos embora Vamos embora Já Perdeu Muito Tempo Né Galera Vamos Concluir Nosso Porto De Teletransporte Está Precisando Pronto Galera Botei Aqui A prata Para Fazer Então Para Fazer O Obelisco A gente Precisa Fazer Também Esse Measure Stick Tá O modo É Inglês Então Não Tá Português Temos Que Fazer Que É Isso Aqui Marfim Resina E Madeira Moldada Agora Precisamos Do Marfim Que Eu Guardei Aqui Maravilha Vamos Fazer Então Dois Como Eu falei A gente Precisa Fazer Um Moedor Tijolo Tá Precisamos De Tijolo Vamos Botar O Moedor Aqui Do Lado Assim Pronto Então O que a gente Faz Vamos Pegar Ouro Só Oito Ouro Tá Bom Ele Vai Transformar Em pó Cada Barra De Ouro Transforma Em dez Pós Tá Ou seja É uma Boa Quantidade Vamos Pegar Prata Agora Pronto Sete Barras De Prata Tá Tá Vamos Fazer A mesma Quantidade Oitenta Com isso A gente Pode Vim Aqui No Caldeirão Coloca O A Prata E O Ouro Aqui E a Gente Consegue Fazer Base Alquímica Usar Icor Também Então Cuidado Para Não Gastar Todo Seu Icor Tá Vamos Fazer Isso Tudo Aqui De Base Alquímica Nós Precisamos De Dezenove Para Cada Obelisco Tá Nós Vamos Fazer Dois Agora Pronto Já Temos Base Alquímica Suficiente Para Fazer Dois Obeliscos Bora Fazer Os Dois Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Ele Funciona O Obelisco É Bem Pesado Tá Pessoal Ele Pesa 50 Ou Seja Quando For Fazer Viagens Para Colocar Obeliscos É Bom Levar Algum Vamos Lá Então Primeiro Que A gente Vai Colocar É Na Nossa Base Claro Vamos Botar Ele Ali Na Parte Mágica Pronto Então Esse Aqui Vai Se Chamar A Nossa Base Então Essa Vai Ser Machados S.A Pronto Maravilha Então Agora Eu Preciso Viajar Para Algum Lugar Para Botar Esse Outro Obelisco Lá Vamos Viajar Até O Deserto No Caso Até A Entrada Do Deserto Rota De Viagem Um Tigre E Um Elefante Ali Trocando Soco O que A gente Vai Fazer Vamos Fazer Uma Base Aqui Escondidinha Na Base Dessa Montanha Pronto É Só Um Lugar Galera Para A gente Botar O Nosso Outro Obelisco Pronto E Nós Vamos Configurar Ele Para Transformar Ele De Deserto Pronto Maravilha Agora Isso Uma Coisa Muito Fácil Teleportar Rapidamente Daqui Eu Preciso Marcar A Posição Aqui Como Nossa Base Pronto Eu Posso Teleportar Para Cá Basta Eu Vim No Obelisco Escolher O O O Quero Ir Ir Então Agora Nós Teleportamos Para Cá Tá Não É Fácil Fazer Esses Obeliscos Como Vocês Podem Ver Precisa Matar Elite Precisa Conseguir Ouro Conseguir Prata Balanceado Tá Mas Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Valeu Pessoal E Até A Próxima